Vamos lá. Cristiano Ronaldo vai ser melhor que o pai, vamos ver esse aí. Boy, me dá tua TV. Não, TV não, né? TV não é móvel. Ser filho de um grande craque do mundo da bola, um dos melhores jogadores da história, deve ser bom. Uma vida tranquila, de certa forma. Sempre precisa se preocupar com os boletos. Tá em 1.5, isso aqui? Pô, tá normal. Um dos melhores jogadores da história, deve ser bom. Uma vida tranquila, de certa forma. Sem precisar se preocupar com os boletos. Mas, melhor ainda, deve ser dar o talento com a bola nos pés. Tá o pai, tá o filho. No caso desses dois, que é cara de um focinho do outro, as coisas estão indo muito bem. Tem até um nome igual, né, velho? Eu acho incrível isso, né? Porque, tipo, ele tá treinando o filho dele pra ser melhor do que ele, e ele botou até o mesmo nome, tá ligado? Vai ser, tipo, a continuação do Cristiano Ronaldo. Do legado. No Brasil United, o Ronaldo Coroa está jogando muito. É o melhor jogador da equipe e também o artilheiro. Já o Ronaldo Jr. está indo pelo mesmo caminho no time sub-12 dos Red Devils. Tá jogando muito bem, marcando gols e já até ganhou um torneio por lá. Por isso, hoje, você vai conferir a performance de Cristiano Jr. Cara, mas é aquele videozinho dele falando, receba lá, vendo o videozinho do... Não, não, o que o Luva de Pedreiro postou no Instagram, ele tá com a camisa do Sporting, mas será que é só porque ele é de Portugal, dele torce? Acho que é, né? Faço nem ideia, cara, mas esse moleque já deve ter um patrocinador brabo já. Com certeza. Mas antes de começarmos esse video, deixe o like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. O mês de dezembro tá aí. E com isso, teremos festas de fim de ano e muitos presentes. E se você quiser presentear alguém ou se presentear com uma camisa de time, você precisa conhecer a boutique do boleiro. Uma coisa que eu acho engraçada do Cristiano Ronaldo é que, do nada, do nada, ele aparece fazendo umas lives no Instagram só de cueca tomando banho, velho. Do nada, só quer mostrar o físico, tá ligado? Sério? Sério. Às vezes eu tô de boa e eu recebo a notificação. O Cristiano tá em live, aí eu entro e tá ele de cueca, tá ligado? Mas se eu tivesse 40 anos de idade com o corpinho dele ou também, velho? Não, com certeza. Ele tá chegando, né? Quantos ele tá agora? 38, 37? 37, né? Passo, não é ideia. CR7 idade. 37. Porra. Milhares gramados. Afinal, o moleque só tem 11 anos. Mas, de qualquer forma, aparentemente ele está no caminho certo. Das vezes em que ele foi na premiação da Bola de Ouro com o pai, ele não ficava feliz só pelo CR7 ter ganho o prêmio. Na verdade, ele queria mesmo pegar a Bola de Ouro pra ele. Bom, quem sabe um dia ele consiga essa façanha. E do jeito que as coisas estão indo, ele vai mesmo. Não, mas é o foda, tá ligado? Que se um dia ele for um grande jogador, né? Ele vai ser sempre o filho do Cristiano Ronaldo. E ele não... O máximo dos jogadores de futebol é a história de superação, né, velho? Eles virem de baixo, eles conquistarem a coisa. Se bem que tem casos e casos. Por exemplo, o Rodrigo, que está jogando lá no Real, ele é filho de um jogador famoso, né? É, não sei, cara. É complicado. É, tem vários, né? Eu acho que, tipo assim, quando o jogador é filho de um ex-jogador, aí está tudo bem, tá ligado? Eu acho que, tipo assim, ele vai ser pra sempre o filho do Cristiano Ronaldo. Esse é o grande problema. Igual o Jaden Smith, tá ligado? É. Eu ouço os álbuns, eu já ouvi todos os álbuns dele de rap, tá no rap, ele manda pra caramba. Só que a galera só lembra dele pra falar do Will Smith, né, cara? Agora a galera só fala do Will Smith sobre o tapa. Lá nas categorias de base do Manchester United, ele jogava no time juvenil da Juventus. Era o artilheiro e melhor jogador da equipe. Em seu primeiro ano por lá, em 28 partidas, ele marcou 58 gols e deu 17 assistências. Foi campeão de um torneio e também foi eleito o melhor jogador. Uma baita performance dessa surpreendeu até mesmo o pai, que é um artilheiro nato. Eu gostaria que ele se tornasse um jogador de futebol. Ele tem paixão pelo esporte, ama competir e odeia perder. Disse o Cristiano em uma entrevista. Hoje, os dois estão atuando pelo Manchester United. O pai... Ia ser massa, tá ligado? Falei que ele já tá muito velho, o Cristiano Ronaldo. Mas ia ser massa ele ser jogador até o ponto do filho dele ir pro profissional e eles jogarem junto, tá ligado? Caramba, velho. Imagina. Ia ser maluco. O último principal e o filho pela equipe sub-12. Você já deve ter ouvido falar na Georgina Rodrigues. Ela é esposa do Cristiano e mãe de três dos seis filhos do português. Dois ainda estão pra chegar, já que recentemente, ela anunciou que está grande... Antiguinho, né? É. Georgina está sempre junto das crianças e passeando com elas. Tu viu o documentário deles? Não vi, cara. Cara, a mulher dele é muito... Assim, como é que chama? Tipo aqueles mulheres ricas, como é que chama? Quando a mulher é daquele jeito. Tipo... Piruona? É, tipo, ah, eu vou comprar, pegar o jatinho do meu marido e vou pra... Ah, sim, sim, sim. Obrigado. Obrigado. Ela acaba registrando seu perfil do Instagram, que já conta com mais de 28 milhões de seguidores. Ela acompanha o Cristiano e o Niu nas partidas e publicou uma foto antes do jogo da equipe juvenil dos Red Devils, com a legenda, apoiando o meu grande garoto. Nesse dia, a academia do Manchester United enfrentou a academia do Stoke City e venceu por 1 a 0. O Cristiano Jr. deu uma assistência. Além de estar presente nos jogos do sub-12 do Manchester, ela também marca presença nas partidas do time principal, para apoiar o Cristiano Ronaldo. Pô, se eu, pelo menos, não fosse ver o anteado jogar bola, aí, porra, né? É o mínimo, né, velho? Agora que também vai para o jogo do sinistro portuguesa. A mulher é manta, tá ligado? É, sim. Madrid e da Juventus. Isso sim que é companheirismo. Mas de volta ao Cristiano Ronaldo Jr., pelas categorias de base do Manchester United, você viu por aqui que o moleque já bola na sua rede por lá. E uma cobrança de pênalti. Cristianinho estava vestindo a camisa 22, mas agora ele tem um novo número. Ele está usando a camisa 24, e o motivo é porque ele foi o último garoto a integrar o time sub-12 dos Red Devils. São as regras da casa, já que ele chegou no meio do ano, e esse número aí foi o que sobrou. Na época em que jogava nos Juventus, ele usava a camisa 7, assim como o pai no profissional. Agora no Manchester, ele vai usar a camisa 24 por enquanto, mas logo, quem sabe, usará 7, já que esse número aí tem uma baita história no time, e a camisa fica muito boa e de peso com o Ronaldo escrito. Mas tem que merecer. Tanto que... Imagina aí, agora vai ficar assim, Ronaldo Jr. Quando o português chegou na equipe... Não, mas seria muito foda mesmo, velho, isso aí que tu falou. Tipo, ele ficar velho a ponto de jogar com o filho, e ele meio que passar a camisa do número 7 pro filho, tá ligado? Usava a 7, fez questão de trocar de número... Infelizmente não vai acontecer, né? Porque o Manchester já não tá mais curtindo tanto... Que o Cristiano Ronaldo usasse a camisa 7. Eu acho que mesmo ele aposentado daria pra ele jogar, por exemplo, no Flamengo, tá ligado? O Cristiano Jr. estava usando uma chuteira da Adidas, mesmo já tendo recebido alguns pares da Nike, que é patrocinador oficial do pai Cristiano Ronaldo há um bom tempo. Ele ganhou uma chuteira que nem tinha sido lançada ainda, e era exclusiva em parceria com o CR7. Testou uma brincadeira com o pai e até venceu. Além de ter ganho a chuteira mercurial de aniversário, uma vez o Cristianinho ganhou um tênis à marca de presente, em um outro aniversário. Esse é do George Scott, esse tênis, né? Mesmo assim, em campo, ele teve que usar a chuteira da Adidas. O modelo que o garoço estava usando era a Adidas Predator Freak, FG. Isso talvez irrite o Cristiano um pouco, mas o Cristianinho e todo o elenco do Manchester United, que é do sub-17 pra baixo, são obrigados a usarem chuteiras e uniformes da Adidas durante as partidas, já que a marca é patrocinadora oficial do time. Mais uma regra da casa. Então, se o moleque ficar por lá por mais alguns anos, vai ter que continuar usando Adidas nos pés. Por essa, a Nike não esperava. Até o momento em que esse vídeo está sendo feito, Cristianinho já marcou 4 gols e deu duas assistências com a camisa do Manchester. Ele marcou o primeiro de pênalti, na partida contra o Preston. Nesse jogo, ele até tentou marcar um de falta, mas acabou mandando na barreira. A partida seguinte foi contra o Stokes City, e o United venceu por 1x0 com assistência do Chile. Ele marcou 2 na partida contra o Everton, e a mais recente foi contra o TNS. O primeiro jogo, o United venceu por 3x0, e o segundo por 3x1. Na partida fora de casa, o Cristianinho balançou a rede uma vez, além de ter dado uma assistência. Ele ainda não teve uma grande sequência de jogos no Manchester, e aparentemente ainda não se adaptou ao novo estilo de jogo da equipe, comparando com o que ele fazia na Juventus. O nível de futebol na Inglaterra é mais elevado do que na Itália. Pela Juventus, ele foi um baita artilheiro, e contou com dribles e chamou muita atenção. Logo em sua primeira partida por lá, ele marcou 4 gols, e tinha extrema facilidade em passar pela marcação. O cara dentro desse moleque aí que joga com ele, certeza que tem muitos que é melhor que ele, mas ele ganha o destaque por ser filho do Cristiano, velho. Isso é óbvio, né? Pois é, né, cara? O cara já deve olhar com ele, tipo, com um olharzinho, olha aí, ó, filho do Cristiano, será que ele é bom? Mas também tem aquela cobrança, será que ele é bom igual o pai? É, tem isso também. O moleque deve pensar. E também deve ter uma competição entre os molequinhos, tá ligado? Não, já que ele é o filho do Cristiano Ronaldo, eu vou tentar ser melhor do que ele. É, já pegou a marcação mais pesada em cima dele. Se no começo da Juventus ele teve números melhores do que o do Cristiano Ronaldo, agora o cenário mudou um pouco. O pai está tendo números melhores do que o filho no time profissional do Manchester. Mas, salento, a gente sabe que o garoto tem. Então vamos esperar um pouco mais para vermos o bom desempenho dele pelo time juvenil do United. Recentemente, o time Sub-12 foi campeão do torneio Truths, depois de vencer todos os jogos. O filho do CR7 não jogou a final porque estava machucado. Ronaldo Jr. tem apenas 11 anos e joga na equipe Sub-12. Mas não se enganem em achar que ele é a única grande estrela do time. Não, ele tem companheiros de time que são de extrema qualidade. Na lista, tem uma partida entre United e Manchester City. No lado esquerdo, o nome do Cristiano Ronaldo é um jogo online de ação histórico que dá acesso a veículos lendários do século XX. Cristiano Ronaldo Jr. e o do Kai Rooney. Piro do ex-jogador Rainy Rooney, que também é craque. Caramba! E além dele... Eu lembro que o Rooney foi o primeiro calvo jovem que eu vi na vida. Eu lembro que ele jogava no United lá com uns 22, 23 anos e ele era muito careca, velho. E o Joseph Jr., que é conhecido como JJ. Esse é um dos principais jogadores da equipe e atualmente, o artilheiro. O moleque é habilidoso e também tem um futuro promissor pela frente. Não é a toa que com 11 anos, ele já é patrocinado pela Nike. É, o Manchester tá bem representado nos juniores. O Cristiano Jr. já falou que vai ser melhor que o pai. E não há dúvidas de que ele tá no caminho certo. Vai tentar, né? Em uma entrevista, a mãe do Ronaldo falou que o neto joga melhor que o pai quando tinha a mesma idade. Isso porque o CR7 é quem treina o filho e no passado o português não tinha um treinador. Quando perguntaram ao Cristiano se o garoto tem o que é preciso para se tornar jogador de futebol, ele disse... Ainda não. Sou duro com ele às vezes. Porque ele bebe Coca-Cola e Fanta. Eu fico irritado com ele quando ele come batata frita e tudo mais. E ele sabe que eu não gosto. Até meus filhos menores, quando eles comem chocolate, sempre olham pra mim. Porra, mas que difícil, né? Essa relação. Caramba! Pô, é uma criança, né, velho? Após falar sobre a alimentação do filho, Cristiano exaltou as qualidades do garoto no futebol. Mas não quer pressionar o jovem a seguir a mesma carreira do pai. Ele tem potencial. Ele é rápido. O filho do Mike vai ser treinado pra ser youtuber desde as três semanas de vida. Três semanas, cara. Desde que ele nascer... O dia do nascimento dele vai ter um daily vlog. Tudo 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 bem, mas isso não é nada. Eu falo toda vez pra ele. Muita dedicação, trabalho duro. Às vezes em casa, eu o mando para a esteira e depois fazer gelo para recuperar. E ele fala... Pai, a água é muito fria. Mas eu entendo. Ele só tem 10 anos. Depende dele. Eu não vou pressioná-lo a ser jogador. Se você me perguntar, eu quero, sim. Mas ele vai ser o que ele quiser. Um médico ou algo assim. Quero que ele pense que deve ser o melhor. Acrescentou o Ronaldo. É, parece que o CR7 está mesmo com medo de que o garoto o supere nas conquistas da bola de ouro. Pelo olhar dele, ele também vai querer algumas vezes aí no profissional. Você acha que o Cristiano Ronaldo Jr. vai ser melhor que o pai? Comenta embaixo. Sente sincero. Eu sou o Luciano Marques ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. É que o Cristiano Ronaldo é o único, né, mano? Ele é um... Não é como se ele fosse, tipo, ah, ele é um dos melhores jogadores da história. Não, ele é entre os... Ele é top 5 da história. Tá ligado? Não é, tipo, Pelé, Messi e Cristiano Ronaldo, porra. Mano, e a dedicação dele é uma coisa que, tipo, não dá pra ver em qualquer jogador. Tem jogador que, tipo, o cara, ah, é bom, é bom, beleza. Mas, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho era monstro, velho. Só que ele curtia muito uma festa, tá ligado? E aí meio que... Esse é o complicado, cara. É. Eu tenho minhas opiniões, né, mas eu não vou dar.